10, multicampeão pelo clube. Recentemente você deu uma entrevista na Zona Mista do Allianz Parque falando sobre algumas críticas de torcida que você vê e que você fica chateado por tudo que você entregou no Palmeiras, pelos títulos e pela entrega diária mesmo que você tem e que é publicamente reconhecida. Juntando isso e ter que ficar desmentindo notícia, ter o respeito e tudo mais. Mas juntando tudo isso, isso que te deixa muito chateado, é o que te deixa mais magoado isso hoje? E de alguma maneira isso te atrapalha dentro de campo? Com certeza, a gente é ser humano, né, André? Querendo ou não, você vê esse tipo de comentários. E eu acredito que quem faz esse tipo de comentário não é palmeirense, não é torcedor. Torcedor é aquilo de verdade. Aquele torcedor de verdade é aquele que lá está te apoiando em todos os momentos, né, independente de qualquer coisa, está ali para te apoiar e sabe o que você fez pelo clube e o que você pode fazer. Então, esses sim são os torcedores de verdade. Como não é só eu, né, já teve muitos torcedores que se dizem ser torcedores, né, foram lá, o Veiga já teve que falar alguma coisa, né. Então, não é só eu, eu acredito que tem outros jogadores também que já tiveram que se posicionar sobre isso, comentários absurdos. E eu posso dizer que isso, cara, não me interfere para eu fazer o meu trabalho, até porque esses comentários aí servem de combustível para mim, né, e sei, como eu já fiz na primeira vez, sempre com um trabalho, sempre com um pensamento positivo, eu sei aonde isso termina, né. Daqui a pouco aquelas pessoas mesmo que falaram, estão lá mandando mensagem, e aquelas páginas que falaram isso de mim, vão querer me entrevistar, e isso é normal, né. Mas tem coisas que é muito absurdo que você vê, né, que chega até você, e você, lógico, vai ficar chateado, porque isso, a gente sabe que não é torcedor de verdade que faz isso. E até falaram, né, o Rony que foi, que falou, ligou para uma pessoa, para passar a informação de lenda do Palmeiras, como é que você viu isso, cara? Cara, eu fiquei sabendo agora de manhã que começou os boatos, né, comentários abertos lá na foto, falou que tinha falado com alguém, e, cara, em momento algum eu fiz isso, até porque, cara, se eu falar do meu trabalho, para que eu estou ali no clube? Né, então, não existe isso. Quem me conhece sabe, né, então, o mais importante, foi o esclarecimento que eu falei, até porque estão querendo, né, denegrir a minha imagem, estão querendo, né, principalmente denegrir o meu caráter, e quem sabe do meu caráter, sabe que jamais eu faria isso. E o mais importante, é você ter a consciência tranquila, de saber que você não fez isso, e que as pessoas que estão falando isso, né, lá na frente vão ter que não lidar comigo, mas sim com alguém maior que sabe de todas as coisas. Ô, Rony, para fechar aqui da minha parte, você é um jogador que tem minutagem, você é um dos que mais tem minutagem no elenco hoje do Palmeiras, né, ou seja, não está faltando você jogar, né, e muitos falam, ah, às vezes o Rony, né, está insatisfeito no banco, e é claro que todo jogador que está insatisfeito no banco, é bom para o treinador, né, porque o problema é quando o cara está acomodado, né, está dando um sorrisinho, está lá no banco de reservas e não entra. Como é que é isso, assim, você está jogando, mas ao mesmo tempo também você quer ali a titularidade que sempre sua, né? Com certeza, André, quando você é um atleta que quer e almeja coisas grandes, você é lógico que você se sente incomodado, né, de ficar no banco, né, e eu não me sinto confortável de ficar no banco, e eu trabalho todos os dias para que isso não aconteça, né, e é lógico que eu não controlo isso, né, e sei da minha pessoa, sei do meu trabalho, né, e o professor também conhece a minha pessoa, sabe que eu posso ajudar da melhor maneira possível, isso, né, isso depende do professor, né, e eu estou, como eu falei, eu estou ali para ajudar independente de qualquer coisa, se o professor me deixar no banco, me botar para jogar um minuto, eu vou entrar ali e vou fazer o meu melhor para ajudar a equipe, e é isso que ele pede, né, é isso que ele pede e o que ele pede a gente faz para ajudar o Palmeiras da melhor maneira possível, né, e eu me preparo, cara, me preparo para o que for, né, e é lógico que a gente tem que estar mentalmente muito forte, porque se você for fraco mentalmente, você se sente muito frágil com tudo e com todas as coisas que você vê, é absurdo, é absurdo mesmo, porque você é ser humano e você sente também. É, e aí eu fico imaginando que, como a gente estava falando, às vezes você não, você vive altos e baixos e tal, e hoje você se sente um degrauzinho abaixo do que antes, fazendo gols, ganhando o título de melhor jogador da Libertadores, você sente que a fase está dando uma oscilada? Cara, eu não sinto porque, assim, pelos jogos que eu estou entrando, eu estou ajudando da melhor maneira possível, né, e até porque teve jogos que eu entrei e eu decidi o jogo, né, então, o que o professor pede, eu estou ali à disposição para ajudar. Eu não vou falar por quê, porque no começo do ano, no ano passado, eu tive mais gols no começo do ano, porque eu joguei mais fulais, mas isso não vem ao caso, né, eu sempre mantive a cabeça muito tranquila enquanto isso, e sei o quanto eu posso ajudar a equipe, enquanto o professor, né, optar para me jogar, optar para me, para me entrar, para me ficar no banco, eu vou estar à disposição do professor para ajudar da melhor maneira possível, eu sempre deixo isso bem claro para ele, para todo mundo, eu só quero, né, fazer o meu trabalho e honrar a camisa que é o que eu sei fazer de melhor, né, vou lutar até o fim, e enquanto eu estiver nesse clube, eu vou honrar essa camisa com todos os meus forços. É isso, e o teu contato ainda é longo, né, então foco aí no Palmeiras, nas competições. É, esses caras vão ter que engolir por muito tempo ainda. É isso aí, mano. Bom, obrigado.